Um pouquinho mais do meio de campo pra trás, né, Luísa? Olha a bola pra dentro da grande área, vem o chute! O chute cruzado, a bola sai pela linha de fundo, mais uma grande oportunidade do Cianorte. A marcação pra cima do Rick Helmen, inverte a jogada lá do lado direito do campo, vem o Cianorte pro campo de ataque, o chute! Acaba mandando pela linha de fundo a chegada do Cianorte, com liberdade a finalização. Tô saindo a foto ali, o Gabriel, mais uma vez. Chute do Vinícius de novo, né, agora mais... Pra servir, boa bola pra dentro da grande área! Penalte. A reclamação dos jogadores do Londrina, mais uma vez, a carga ali, um porrão, né? Não foi nem carga, foi muito claro o empurrão dentro da grande área, talvez a reclamação. Raul vem em direção, a bola de pé direito! Gol! Em direção a bola, e de pé direito, manda do lado esquerdo do Gabriel Félix, deslocando o goleirão. 1x0 pro Cianorte, pra cima do Londrina! Bateu bem o Raul, né, entrou no intervalo, chamou a responsabilidade, cabeça erguida até a hora do contato. Ele que mandou mensagem aqui pra gente, deve tá feliz, torcedora do Cianorte, tá acompanhando, mandou aquela fotinho. E olha o Cianorte chegando! No chute cruzado, mais uma vez, Raul aparecendo, carregou pra dentro da grande área, arriscou no pé direito! Se esticou por ali o Gabriel Félix, no chute perigoso do Raul. E entrou, fica vivo dentro da grande área. Ele tenta sair da marcação do Peu, balançou, Beléia, bem demais o Beléia, pra dentro da grande área. Vem o chute, afasta o perigo, Vinícius! Pra dar aquela respirada. Bem o Beléia, né? Incrível o lance do Beléia. Tirou ali o Peu pra dançar, e aí o Beléia, quando entra na área, né, já é todo aquele cuidado pra não tocar. A gente acabou de entrar na partida, ele manda de pé esquerdo! Vinícius, bem demais o goleirão do Leão do Vale. Quando foi exigido também, o Vinícius foi bem demais, hein? Bem o Vinícius, mas bela a batida do Jonas também, né? Uma bola seca, dá uma quicada no gramado ali, ó, que já é irregular, né? E aí bem o Vinícius, pra não se arriscar, né? Defendeu ali como pôde. Um pouquinho a gente vai confirmar substituições, porque olha o Tubarão dentro da grande área, o passe pra trás! Vinícius, mais uma vez, a bola tá viva, Thiago, tentou ali a finalização. E foi no lance, rapidamente, né? Da substituição, passe pra trás, a finalização do Jonas. Vai dando...